Música O deputado Ismael dos Santos representou a Assembleia Legislativa em Brasília na audiência com o Ministério da Infraestrutura, na qual ficou acordado o repasse dos 465 milhões de reais para rodovias federais catarinenses. As BRs 470, 180, 163, 285 estão no cronograma de ações. Os investimentos serão feitos a partir de outubro. Pela programação federal, a BR-470 vai receber 300 milhões de reais que serão distribuídos nos lotes 1 e 2, com 100 milhões cada, e mais 100 milhões divididos, nos lotes 3 e 4. Já a rodovia 163 receberá 100 milhões de reais para recuperação e melhorias. O governo vai aplicar 50 milhões na BR-280 e mais 15 milhões na 285 no sul do estado. São 465 milhões de forma inédita, Santa Catarina investindo lá, quando deveria ser o contrário. Mas nós estamos pensando no cidadão catarinense. É claro que vamos futuramente fazer com que haja uma retribuição por parte do governo federal na dívida que Santa Catarina tem com o erário federal. Esses recursos foram aprovados recentemente pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina e sancionada pelo governo. O estado é quem vai aplicar os recursos estaduais em obras federais. A primeira proposta que passou pelo parlamento catarinense era de 350 milhões de reais. A matéria previa alteração no plano plurianual 2020-2023. E no começo deste mês, os deputados estaduais catarinenses autorizaram o governo a investir mais 115 milhões em estradas federais que cortam Santa Catarina. O aporte do estado será fundamental para as obras de recuperação, melhorias e duplicação, já que os números do governo federal em aplicação de recursos nas estradas não têm animado. A média anual aplicada pela União em rodovias federais é de cerca de 20 bilhões de reais. Em 2021, houve uma redução para cerca de 6 bilhões, o que dificulta novas obras de infraestrutura, melhorias e até mesmo recuperação da malha viária já danificada. Por isso, a atuação parlamentar tanto em Brasília como em Santa Catarina é fundamental para que mais recursos venham e sejam asseguradas obras já em andamento. Foi o que garantiu o deputado Ismael dos Santos ao retornar de Brasília. Sem a questão logística, não haverá o desenvolvimento econômico e social tão esperado.